Fui por montar de Deus Que eu vi morar nesta ansiedade Que todos os eis são meus O que é pela minha saudade Fui por montar de Deus Que estranha foi a minha vida Dá-lhe este meu braço Vivo de vida perdida Nem me daria ao condão Estranha foi a minha vida Coração independente Coração branco bando Vivo de vida perdida Vivo de vida perdida Entre a gente Vivo de vida perdida Vivo de vida perdida Coração independente Se eu não te acompanhar Vivo de vida perdida 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 Amém. Amém.